Bem-vindo ao canal da Real Sandra. Gente, eu quero mostrar a minha íris da praia. Ganhei essa muda já tem uns oito meses, ela estava no saquinho plástico, eu coloquei nesse pote, coloquei minha sombra, deixei ela junto com o meu coqueiro e de repente começou a se desenvolver e hoje eu tive essa surpresa. Fui a Guar e olha o que eu encontrei, essa flor linda, aberta. Ela é uma planta muito conhecida, talvez você a conheça, mas não por falsa íris, como lírio roxo, lírio das pedras, doze apóstolos, mas é a mesma planta. Ela é rizomatosa, possui ciclo de vida longo e é muito decorativa. Um colorido marcante, uma mistura, gente, fora do normal. Possui essa forma de leque com as flores suspensas e uma haste que sai aqui do meio, como esta, fica bem escondida no meio da folhagem. E é um detalhe muito importante, no período da manhã ela fica assim, aberta, mas a tarde ela começa a se fechar e eu vou mostrar esse processo agora. No período da tarde ela começou a murchar e por incrível que pareça, a flor dura muito pouco. E um dia após a sua floração acontecer, ela fica dessa forma aqui. Eu vou retirar desse pote pequeno, vou passar para um vaso maior, para que ela venha se expandir e gerar mais mudas. O vaso é esse daqui, olha a diferença. E eu acredito que aqui o seu desenvolvimento será melhor. Basta uma compostagem normal, básica, tendo como base terra vegetal, humus de minhoca e esterco de boi ou comprando substrato pronto, que é a terra adubada. Eu vou retirar desse pote aqui, está bem compactado, basta apertar um pouco. Deixa eu chegar aqui mais perto. Assim, olha, toda a terra irá soltar do vaso. Meu Deus, tadinha. Olha a situação dessas raízes. Aqui, eu não vou nem mexer, retirar essas folhas secas. Estão enfeiando ela. E pronto. Eu venho da forma que ela está. Coloco aqui no substrato novo, ó. Centralizando bastante. E como de costume, cobrindo toda a lateral com o novo substrato. Lembrando que o ideal é mantê-la sempre com a terra que está em volta das raízes. Porque ela vai se adaptar tanto ao novo substrato, quanto ao local em que irá ser colocada. Nesse caso aqui, tem duas folhas nas laterais que estão machucadas, que eu posso retirar. Mas por enquanto não vou fazer. E vou seguir com o procedimento do replantio. Ficou dessa forma aqui. Vou enfeitar com algumas pedrinhas. Pode ser aquelas de rio. Mas é opcional, tá gente? Se não quiser colocar nada, mantenha só com a terra que ficou em volta dela. Coloco outras aqui, olha. Só para diferenciar, destacar a beleza dessa planta. Tem pessoas que deixam ela direto no sol. Ela pode ficar no sol, mas o que vai acontecer? Toda a sua folhagem começa a amarelar mais rápido. Então, dê preferência ao local de meia sombra. Ela pega o solzinho da manhã e depois, a tarde, fica a meia sombra mesmo. E eu vou dizer uma coisa. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Porque eu tive experiência nessa área. Deixando no sol, não funcionou. Depois que eu passei para um local de meia sombra, que surgiu a haste floral. E ela tem pouco tempo que está aqui. Oito meses que eu ganhei emuda. Então, foi um período muito curto para ela florir. Eu fiquei maravilhada. E a sua haste, olha. Ela sai bem no centro da planta. E, infelizmente, tem a durabilidade de um dia apenas. Mas é o normal dela. Feito o procedimento, então, do replante. Basta regar, colocar em local de meia sombra. E só fazer nova rega quando a terra estiver seca. E depois de dois dias de replantio, eu tive uma grande surpresa. Na haste floral, olha. Só havia uma flor. Aqui, olha. Secou, eu guardei. E surgiu outra. Agora está bem cedinho. Inclusive, olha. Nem o sol apareceu ainda. E se encontra fechada. Mas quando ela começar a receber a claridade do sol, ela irá se abrir. E agora, olha. Como eu falei, olha. Começou a receber solzinho da manhã. Abriu. E é muito rápido, gente. Eu parei para observar e fiquei viajando nela. Na verdade, estou enciumada. Olha que coisa linda. Deixa eu virar aqui. Gente, olha isso. É de encantar. Fala sério. Eu quero que esse vaso encha mesmo. E venha bastante muda. Eu retirei as duas folhas amarelas. E a planta não sentiu. E eu acredito que ela até tenha gostado. Porque ela reagiu muito bem. Olha que coisa linda. E ela irá permanecer assim aberta a tarde inteira. Quando chega mais ou menos no horário das seis da tarde, aí ela começa a murchar, murchar. E no outro dia, ela está totalmente seca. Aí cai sozinha. Mas isso não importa. O legal é admirar. Porque cada flor tem três sépulas brancas, horizontais, com rajados marrom na base. E pétalas azuis. E são lindas. E muitas vezes ela é até confundida como orquídea. Mas é uma planta rizomatosa, decorativa e que vai fazer toda a diferença na sua casa. E para ter uma dessas, basta você adquirir sementes. Ou se você já tem, observar essa haste aqui. Porque depois de um tempo ela reia, encosta na terra, cria raiz e surge uma muda através dela. Ou por divisão das toiceiras. As regas são regulares. Ou seja, você não vai ficar encharcando esse solo. Observa. Se tiver seco, você... Água, normalmente. Eu aqui coloco de três em três dias. Capricha na compostagem. Utilizando os substratos que citei. E agregando outros. Se você tiver. Por exemplo, farinha de osso. Pedacinhos de carvão. O pó da casca de ovo. Pode substituir o esterco de boi pelo de galinha. Porque dependendo da região que você mora. Há mais facilidade de encontrar um do que o outro. Pode colocar um pouquinho de areia de construção também. Enfim, você vai utilizar os substratos que você tem no seu dia a dia. Ou que você tem facilidade de encontrar. Se não tiver, gente. Use uma terra adubada. Faça uma compostagem simples mesmo. Porque não coloque fertilizante líquido nenhum no momento do replantio. Após uns dois meses. Aí sim. Porque a planta já vai estar adaptada. Já vai estar mais desenvolvida. Firme. Coloca sim. Ou NPK 101010. Ou um ouro verde. Um fertilizante foliar. Ou até mesmo o próprio parafloração. Porque me perguntam muito isso aqui no canal. Vários inscritos têm perdido as suas plantas por causa dos excessos, gente. O fertilizante líquido, ele traz uma carga de nutriente. Há mais do que você já colocou através da adubação. Então é necessário prestar atenção sim nesse detalhe. Não é que você não pode fertilizar com os líquidos. Pode, mas depois de um período, de um certo tempo. Porque planta, ela não pode ter uma carga excessiva de nutriente. Se a sua planta ficar vistosa, ela vai murchar e vai morrer. Espero ter te ajudado com as dicas. Basta seguir todo o passo a passo. Que tudo irá dar certo. A todos um grande abraço. Deixe seu like, compartilhe. Inscreva-se no canal. Se tiver dúvidas, pergunte aqui no comentário do vídeo. Que eu irei te responder. E está aqui a minha íris da praia. Em sua primeira floração.